Olá amigo, você já teve problema de condensação na tubulação do ar-condicionado? Bem, recebi algumas perguntas sobre esse tipo de problema, isolamento na tubulação. Eu tenho a seguinte situação aqui, tem uma instalação de ar-condicionado que estou fazendo, é o ar do estúdio, e para evitar esse tipo de condensação, primeiramente deixa eu explicar o que significa isso, que condensação é essa. Bem pessoal, para a gente proteger uma tubulação, o que a gente tem? Bem, nós temos um fluido refrigerante passando por dentro do tubo, e ele tem uma temperatura bem baixa. E aí o que acontece? Há uma diferença de temperatura entre o ar do ambiente e a tubulação. Dessa forma, é provável que haja condensação por causa dessa diferença de temperatura. Quando o ar externo tem o contato com a tubulação, com a temperatura bem mais baixa, o ar, vocês sabem, que contém muita umidade, essa umidade acaba condensando e virando a água, que muitos falam que a tubulação está suando. E para evitar isso, você precisa fazer o seguinte, você precisa ter, primeiramente, um isolamento adequado à temperatura da tubulação que você está usando. Então se eu tenho, nesse ponto aqui, uma tubulação que tem uma temperatura variando aí no ar-condicionado, de 1 a 5 graus, chega até um pouquinho mais baixo, mas esse isolamento já é o suficiente. Mas a gente precisa garantir o seguinte, que mesmo que esse isolamento não seja o suficiente, a gente não tenha uma condução para o restante da tubulação, pessoal. Então por esse motivo a gente faz o seguinte, nos pontos de junção entre um isolamento e outro, é necessário fazer uma colagem, para que não haja um ponto aqui vulnerável para a entrada de oxigênio, de ar externo, de umidade. Com isso você elimina esse ponto vulnerável. Então tem que ser através da cola. Colando, você vai evitar que esse problema aconteça. Só que o que acontece, se entrar ar por esse ponto, olha só, é sinal de que a condensação vai começar a migrar por dentro do tubo, pessoal, chegando até outros pontos. Então isso aqui causa um problema muito grande, principalmente quando a tubulação é embutida. Para evitar que esse problema aconteça, a gente utiliza a cola. Esse aqui, ó, o adesivo adequado para tubulações. Esse aqui é o adesivo adequado para isolamento térmico. Esse aqui é o adesivo 520S da Armacel. E eu vou utilizar com esse produtinho aqui. É um aplicador chamado, opa, Gluemaster. Muita gente perguntou qual o nome dessa peça aqui, agora que eu descobri dá para falar. É o Gluemaster, pessoal. É o nome dessa pecinha que você tem. Aqui um pequeno pincel para fazer a aplicação. Você utiliza o Gluemaster ou pode usar também com um pincel o adesivo 520S, tá bom? Esse adesivo é da Armacel, que você faz o seguinte, você faz a colagem. Quando eu colo nesse ponto aqui, eu faço uma colagem, eu evito que a condensação comece a migrar de um isolamento para o outro e assim por diante. Então dessa forma você evita que tenha o problema em outros pontos do sistema. Se você tiver um problema de condensação por causa de algum ponto vulnerável que esteja entrando umidade na parte do isolamento, ele vai ficar limitado somente a um determinado pedaço de isolamento, onde é possível fazer o reparo facilmente. Agora quando você não tem nem a parte da colagem com o adesivo na parte interna e nem tem isso aqui, o que acontece? Vai começar a haver a condensação e migrar para o próximo isolamento e depois para o próximo e assim comprometer toda a tubulação. Uma vez que o isolamento já está totalmente encharcado, perdeu a capacidade de isolamento térmico entre o ar externo e a tubulação por onde está passando o fluido refrigerante com a temperatura mais baixa. Então espero que essa dica sirva para você. A todos um abraço e até o próximo vídeo.